Salve, pessoas! Estamos de novo na área, galera! Pra você eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, né, gente? Tudo vai depender do momento que vocês vão assistir esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um super vídeo aqui do meu, do seu e do nosso canal, JR Serviços Chaveiro e Projetos. Trazendo sempre que há de melhor de conserto de pequenos e médios eletrodomésticos pra vocês, né? Quem não me conhece, galera, me chamo Johnny, sou técnico mecânico de pequenos e médios eletrodomésticos. Então, sem blá-blá-blá e vamos trabalhar? Aproveitar, galera, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já vai deixando o seu like aí maroto para nos ajudar. Ativa o sino de notificações, compartilhe e comente o nosso conteúdo. Bom, então vamos lá, pessoas! Galera, chegou para reparo essa escova secadora de cabelo, galera, da marca Mondial, modelo Black Rose. Rosa, né, gente? Preto e rosa. Só que o problema aqui, galera, é esse aqui, ó, gente. Olha que problema tenebroso, pessoas, olha. Arrebentou o fio, esse fio, né, azul e esse fio marrom, bem aqui nesse flexível aqui, gente, ó, no cabo giratório dessa escova. Olha o que que lá que a cliente fez, gente. Botou fita isolante, só que a fita isolante era um negócio meio musguento. Olha o que aconteceu. Pouco custão aqui, galera, de fechar um curto-circuito, né, gente? Vocês já viram, né? Botar até fogo na rede elétrica da cliente. Trouxe cá para cá para a gente dar um jeito nisso aqui, ó. Bom, se o problema fosse mais para cá, nós eliminaríamos a parte giratória, circulatória do cabo, deixaríamos o cabo inteiro isso. Porém, como ele foi aqui bem na pontinha, dá para a gente reparar. E como que a gente vai resolver isso? Vamos lá, galera. Olha, eu vou desfazer essa outra fita isolante aqui, olha. Mostrar para vocês como é que se dá para proceder, como se procede num caso como esse aqui, galera. Tá? Pode ser, né, que alguém aí tenha uma maneira diferente da que eu vou fazer aqui. Deixa eu só eu tirar aqui, gente, essa fita isolante, achar que o filho da minha área aqui, ó. Eu encontrei, ó. Vamos retirar essa parte aqui. Olha só que troço, gente. Eu, particularmente, dependendo muito do caso, né, eu não gosto de usar fita isolante, não. Olha só, até fica tudo... Bom, até tentaram aqui fazer uma... Olha isso. Ó, o Alceu está lá gritando doido para vir para cá, galera. Deixa eu pegar ele ali. Galera, quem não conhece o Alceu? Olha ele danado aqui, gente, ó. Esse aqui é o Alceu, né, que não é meu e nem é seu. É da natureza, né? Eu não posso gravar vídeo, ele gosta, ele gosta de ficar aqui, ó. Em cima dos meios no cantinho dele. Só que ele está com fome, eu boto na outra casinha que ele fica ali, onde fica a comida dele. A água, a semente de girassol, outras coisas mais que ele gosta de comer. Se eu começar a gravar vídeo e ele não estiver aqui, gente, ele fica gritando lá, papai, papai, direto. Até eu pegar ele. Então vai, fica aqui no seu cantinho. Deixa eu arrumar aqui para você. Ele adora esse pano velho aqui, galera. Ele fica fazendo esse monte de bolinhas aqui, ó. Olha isso. Esse danado. Vai lá, vai. Pronto. Então vamos voltar para cá, galera. O que a gente vai fazer aqui, olha. Eu vou... Aqui dentro desse flexível, deixa eu ver se ainda tem aquela capa do cabo de energia antiga. Não tem porque já foi retirado. Então, vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Vou pegar aqui um alicate de corte. Ó, para esse trabalho aqui, galera, vou usar o alicate de corte. O alicate decapador, cola instantânea, fita isolante e a fita de alta fusão, né? Vou usar também, olha, um tubo termo retrátil e uma tesoura, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é abrir mais aqui esse cabo de energia, tirar essa capa aqui, olha. Os dois fios, eles têm que estar na mesma medida, pois aqui está. Deixa eu ver como é que vai estar aqui. Beleza, olha. Eu vou cortar essas pontas aqui salientes. Tanto daqui, até aqui também. Deixar assim, um pouco curtinho, tá? Aqui do cabo do aparelho também. Ó, beleza. Vou pegar dois pedacinhos de tubo termo retrátil. Assim e assim. Vou colocar um em cada fio desse aqui, ó. Nesse fio azul. Ó, porque eu vou ter que puxar bem para cá, porque eu vou ter que soldar. Se o calor do ferro de solda pegar no tubo termo retrátil aqui, galera, aí vai dar ruim. Deixa eu segurar aqui com o alicate. E encolher mais esse termo retrátil, que isso não vai me atrapalhar para chuchu. Isso. O que eu vou fazer, galera? Como é que eu vou soldar aqui, olha. O fio azul, ele está todo solto. Eu não vou enroscar ele, tá? Vou entrar um por dentro do outro aqui, ó. Assim. Deixa eu virar a câmera mais para cá para melhorar. Assim, ó. Isso. Olha. Tá vendo? Vou colocar eles por dentro deles assim, ó. E vou enroscar. Esse para lá. E esse para cá. Fazer isso aqui, galera, ó. Tá vendo, ó. Beleza? Agora eu vou soldar essa peça aqui, ó. Essa emenda. O ferro de solda já está ligado, que eu deixei ligado. E dá para vocês verem eu soldando. Espera aí que eu vou pegar um apoio. Fica melhor. Aqui vocês dá para ver melhor eu soldando, né, galera? Eu vou soldar aqui, ó. Esses fios azuis ali. Vou levantar aqui um pouco. Isso. 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 O calor até pegou aqui já no termo-retrate, olha. Deixa eu conseguir encolher ele mais um pouquinho. Ele já até soldou aqui, porém ele encolheu aqui, ó. Porque pegou o calor. Não era para pegar aqui, né, gente? Pronto. Vou dar mais uma soldada aqui por baixo. Beleza. Tomara que dê para passar o termo-retrate, né? Porque o calor do ferro, que eu falei para vocês que não podia acontecer, acabou acontecendo, né? Mas deu para passar, ó. Ó. Está vendo aqui? Espera aí. Tirar aqui a parte preta de baixo, não dá para vocês verem. Agora eu vou aquecer com isqueiro um pouco. E ele vai encolher. Porque o ventilador está ligado ali. Prontinho. Olha que emenda bacana. Fininha, né? Estava aquela coisa extravagante, cheia de fita isolante. Vamos fazer a mesma coisa agora, galera. Com o fio marrom. Tá? Agora eu vou passar a parte do fio marrom que é mais comprida. O termo-retrate. Vou segurar com o alicate. Ó. Vou puxar ele todo aqui para trás, ó. Para encolher. Senão, pode acontecer igual aconteceu na primeira solda aqui, né, gente? Ó. Entrelacei os fios aqui. Roda para um lado, roda para o outro. Agora eu vou soldar, tá vendo? Mas antes de soldar, eu vou puxar novamente o termo-retrate para trás. Mais uma vez falando, galera. A temperatura do ferro vai fazer que ele encolha, né? Esse que não é o nosso... Esse nosso ideal. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai soldar o segundo fio. Galera, eu nem falei para vocês. Esse aparelho está funcionando, tá, gente? Normalmente. Só esses fios que estavam arrebentados. Bom, soldei a parte de cima. Vou dar uma estranhada agora aqui na parte de baixo, ó. Ó. Beleza, galera. Muito bom. Olha. A solda toda inteiríssima em volta dos dois fios. Agora eu vou puxar o termo-retrate para lá, para cobrir a solda, ó. E vou aquecer com isqueiro. Olha que maravilha, galera. Olha a diferença de trabalho, gente. Olha. Vou passar agora dois pedaços pequenos de fita isolante. Esse. E esse. Vou botar um em cada lugar aqui onde fiz o isolamento com o termo-retrate. Bom, agora sim. Beleza? Bom, galera. Agora o próximo passo, que é uma dica bacana que eu vou dar para vocês, é o seguinte. Está vendo aqui dentro, aqui, essa parte plástica aqui, galera, ó. Para esconder esses fios aqui para dentro, eu vou colocar um pouco de cola instantânea. Só para poder fechar aqui onde foi cortado. Ó, coloquei para dentro. Vou pegar agora aqui um alicate. Para poder fechar aqui, ó. Beleza. Agora eu vou usar a fita de alta fusão. Esse pedaço aqui está bom, ó. Quem conhece essa fita sabe o quanto que ela é boa. Ela é alta fusão porque ela mesma... Sela nela mesma, né? Quando você estica ela... Ela não tem cola não, gente, ó. Ela é fusão porque quando você estica ela assim, ela aquece. E ela gruda uma parte na outra. Agora eu vou passar essa fita aqui, ó. Em volta aqui do... Essa parte que estava aberta, ó. Para ficar um serviço bem bacana. Você vai esticando ela, você vai rodando em volta. A fita do próprio material da fita, ó. E ela vai selando, ó. Aqui eu dou uma leve aquecidinha com isqueiro. E prontinho. Agora a gente vai passar agora aqui, galera, em volta dela todinha, mais um pedaço dessa fita só para poder fazer o acabamento final. Aqui poderia até usar a fita isolante como acabamento final também. Também dá certo. No caso eu faria assim, gente. Eu faço assim, né? Ó. Já começo daqui, ó. Sempre esticando. Não pode deixar ali a fita mole. Vai ficar daquele jeito que veio para cá, né? Vocês viram, né? Deixa eu jogar o cabo de energia aqui para o chão porque fica melhor fazer assim. Vou cortar aqui esse pedaço. Agora eu só vou dar o acabamento aqui, ó. Agora sim, pessoas. Ficou bacana. Não perder o seu movimento circulatório, giratório, né? Ó. Vou ligar aqui na energia. Chave aqui na posição de zero de desligado. Vou ligar. Ó. Velocidade 1. É a velocidade do ar frio. Velocidade 2. Ó. Já começa aí o ar quente. E na 3. O ar mais quente ainda. Beleza, galera? Não perder o seu movimento giratório. Bom. Vocês viram aí, gente? Vocês podem até, né? Deixar nos comentários outras formas de recuperar esse cabo de energia arrebentado aqui dentro do seu... Do seu... Do seu... Do seu... Flexível aqui. Do seu plug giratório, né? Mas a gente faz desse jeito. Sempre deu certo, galera. Bom, pessoal. Então vocês viram aí, né? Que é muito fácil recuperar essa parte aqui. Do cabo giratório de escovas de cabelo, secadores de cabelo, pranchas de cabelo, escovas secadoras. Beleza? Gostou? Deixa vários likes para ajudar o canal aí, galera. Lembrando mais uma vez. Vídeos diariamente. Todos os dias. Às 19 horas, pessoas. Tá? Você que quer adquirir apostilas de conserto de ventiladores, apostila 1, R$ 30,00 e apostila 2, R$ 40,00, entre em contato comigo nos comentários. Passa o número do nosso WhatsApp e envio para vocês via PDF, tá? Mais uma vez, você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o like. Ativa o sino de notificações. Compartilha esse conteúdo. Comenta. Tem bastante. Também estamos presentes lá nas outras redes sociais, galera. Facebook, Instagram, com o mesmo nome. JR Serviço Chaveiro e Projetos. Beleza? Bom, espero que tenha ajudado muita gente aí, galera. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Viva o rock. E até o próximo vídeo, galera.